Aqui na página 2, em fatologia, é a sétima linha de baixo para cima, você fala a diferenciação entre o operador de telemarketing e o agendador com ciência terápica. Quais seriam as diferenças que você pensou aí? Olha, o que faz um operador de telemarketing? Ele vende um produto. A gente não vende com ciência terapia. Então existe sim uma necessidade de divulgação do curso, ainda existe essa necessidade da abordagem telefônica, isso eu estou me referindo aos cursos mesmo, do ligado, falar de um curso. Mas ainda assim, eu estou falando de um curso que tem a ver com a saúde consciencial. Então eu não estou vendendo um produto meramente, eu estou prestando uma assistência. E não é qualquer assistência, é uma assistência relacionada à saúde integral da consciência. Então se eu me coloco, se eu pego por aqui mesmo, pela própria definição, um agendador com ciência terápico, é a CONSIM, homem e mulher, voluntário da Organização Internacional de Consciência de Terapia, capacitada tecnicamente a atuar na função assistencial de acolhimento, isso em si já é um diferencial. Não é só uma ligação de telemarketing. Eu tenho uma função técnica ali que é diferenciada. Então até a abordagem telefônica, para falar de um curso, ela é uma abordagem assistencial. Então eu posso ir, sentar lá e fazer uma ligação com esse foco, estou fazendo telemarketing. Não é a mesma coisa que eu sentar lá, eu sou um agendador com ciência terápico, atuando no fechamento do trabalho do curso X. É diferente, a conexão que você tem com o amparo é diferente, a conexão que você consegue fazer com o próprio evolucente é diferente. Professor, em relação à homossexualidade, o senhor diz que respeita a escolha de cada um, mas eu não constato isso como uma escolha. Se fosse, eu teria conseguido escolher ser heterossexual. Eu considero isso como hipótese, pois ainda não vejo a possibilidade de alguém que sente atração pelo mesmo sexo, simplesmente conseguir de alguma forma ter atração pelo outro, pois essa sensação está ligada ao instinto, algo ainda muito forte, natural, à condição intrafísica. Continuo com a pesquisa, mas gostaria de poder um dia entender, por exemplo, as causas da homossexualidade, como surge quando começa a se manifestar na consciência. Companheiro, você tem só 19 anos, você é adolescente, você ainda vai ver muita coisa na sua vida, nesse período você está cheio de energia, etc, tal, e viu as coisas do jeito que é. Por exemplo, a primeira coisa, claro, que você tem que estudar é o seguinte, tem um monte de homossexual, que acabou sendo homossexual, a legião dele, divida a má criação da mamãe. Como é que a sua mãe te criou? Você tem que afastar essa hipótese. Antigamente, por exemplo, eu na minha época, em 1930, as mães às vezes criavam tudo, o menino e a menina, com os camisolões, para não sujar a roupa, para ficar mais fácil. Na realidade, isso era comum. Outra coisa, tem aquela mãe que queria ter uma menina, nasce o menino, ela começa a, vamos dizer, a produzir aquela criança, o menino, como se fosse uma garota. Isso tudo leva a pessoa para outro lugar. Outra coisa, aquele menino também, que nasce no meio de uma porção de meninas, e ele é um pouco tímido, por ser às vezes o menor, numa condição qualquer, ele tem a tendência para aumentar a feminilidade dele. É o que eles chamavam antigamente, é feminado. Hoje eles não estão usando muito isso. Agora, então, eu acho que você tem que estudar tudo isso. Há homossexuais e homossexuais. Há heterossexuais e heterossexuais. São muitos tipos que a gente tem que ver. Uma outra coisa, eu já tive várias pessoas que me procuraram, desde lá de Uberaba, isso há 60 anos que eu já vi casos igual a esse, da pessoa que queria deixar aquela tendência homossexual que eu tinha assumido. A gente, às vezes, ajuda, dá uma opinião, o que é, para a pessoa fazer o melhor, para ela se sentir melhor. Por quê? A primeira coisa que eu sempre recomendo é o seguinte, a gente não vai fazer aquilo que a gente não gosta. Seja no processo social, seja na profissão, seja o que for. Por quê? A gente já tem o que a gente quer. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu mesmo digo e sempre falo de propósito o seguinte, uma pessoa está com uma profissão que ela não gosta. Então, o ideal é ela passar mal, vai viver debaixo da ponte ou do viaduto, durante aí uns meses, depois ela fica livre daquilo. Agora a pessoa fica lá, contrariada, criando um ambiente tudo negativo em torno dela, devido à profissão que ela exerce. Isso é tolice, a pessoa tem que mudar. Então, a mesma coisa sobre esse processo de heterossexualidade. Se você se sente bem com a homossexualidade, vá em frente, vê o que você faz. Agora, olha bem o problema, como é que é. Veja bem o processo, que toda sexualidade, é o que eu chamo de sexo-somática, a pessoa tem que estudar bem, para não criar problema, desvios, doenças, e processos com isso aí. Abra o olho dentro dessa situação, mas vamos estudar. Você está certo em querer estudar. Está tudo certo. Isso é muito bom. Vamos em frente. É assim que a gente entende as coisas. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões, e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador, e ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CAEG, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995, na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz, o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados, para cumprir as programações de vida, com que se comprometeram, antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEG foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu, de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários, que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CAEG. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouadet. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEG, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O Plano Diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força dos voluntários de modo integral, considerando as bioenergias, as cenas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da Conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CAEG, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEG foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CAEG. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEG, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O Plano Diretor para o Bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.